Fala pessoal, bem, quebrou algumas telhas aqui, então tive que ir no depósito comprar pra repor e tô tendo que subir de escada, trago até aqui e coloco. E já tô extremamente cansado de ter que ficar descendo, subindo, na hora que tava puxando o cabeamento e tudo mais. Esse serviço era pra ser assim, ó, mas tá demorando muito mais. Valeu!